E nós vamos agora com imagens ao vivo de Davos, na Suíça. O ministro Paulo Guedes participa de um painel, fala neste momento, ele responde em inglês e você acompanha agora com tradução simultânea de Carlos Valente. O Brasil tem se posto regionalmente, na América Latina, como uma moeda forte. Se essa é a maneira de um alinhamento global de moedas, de poder, e considerando a dimensão política e econômica, nós teremos cinco ou seis moedas dominando o cenário mundial. Com a perspectiva tecnológica aparecendo. Teremos a área de influência do dólar e também teremos a área de influência de outras moedas. E também há vários chineses morando além do mar, que acabam indo e voltando para o seu país de origem. E eles acabam comercializando com essa moeda deles. E eles também acabam utilizando o dólar. A maneira como ocorre hoje, nós iremos para cinco ou seis moedas continentais, mas também há a questão tecnológica, o Bitcoin, tentando prosperar. Nós tivemos uma época, o padrão ouro, que era algo transcontinental, transnacional, mas não era uma maneira fácil de você transferir. E a Libra era uma... E nós teremos futuramente uma moeda digital. Isso era um dinheiro privado. Os bancos centrais estão com medo e estão tentando bloquear isso, as moedas digitais. Você pode, dessa maneira, bloqueando essas moedas, você permanece o poder com os bancos centrais. Tem muitas visões, pressionando essas visões. Tem a questão de a política, a China, a Europa, refutando ter algo relacionado com o dólar, com a dominância do dólar. A segunda dimensão é a influência econômica, que preferem ter uma dominância das próprias moedas localmente. E, nesse senso, o euro cresce como uma moeda muito forte, como um dos jogadores desses três grandes blocos. Temos as moedas digitais aparecendo e essa ameaça é de começar a penetrar nesses blocos. Eles poderiam preservar o euro como um papel local. Uma pessoa liberal poderia pensar em criar uma moeda supernacional, uma transnacional. E as novas tecnologias estão ameaçando todo o tempo. Vai ser algo interessante, mas a palavra-chave é confiança. As pressões são políticas e tecnológicas, mas o principal é a questão da confiança. Os turcos podem trabalhar na Alemanha, essa mobilidade, os mercados procuram por eficiência e nós mudamos por buscar algo mais funcional, algo que não crie a riqueza. Isso acontece na China. Por quanto tempo, quanto os chineses no continente negociam com os chineses em outros países? Sim, teremos então cinco ou seis moedas fortes internacionalmente. O seu ponto, a dominância do dólar vai subir em 20 anos? Com isso, eu concordo com ela. Não em 20 anos. Mas em 20 anos, teremos cinco, quatro, cinco ou seis moedas fortes. Desde o começo, eles duvidaram de ter algo que combatesse o dólar. As coisas não eram ruins lá. O sistema era quebrado nos Estados Unidos. O lêndido foi 36 vezes. 36 vezes significa 3% e elimina toda a equidade. Quando todo o sistema corre para lá. O que eles foram dentro é, apesar de tudo, não o americano. E aí, você teve o dólar forte da bolha tecnológica. E nós tivemos o problema da bolha tecnológica. Dois milhões de pessoas perderam dinheiro lá. A Nasdaq colapsa. Eles consertam aquilo, mas isso tem uma consequência. Eles têm que combater um mercado crescente que cresce até 2007, 2008. E isso colapsa novamente. Assim que isso começa a normalizar a taxa de juros, o mercado colapsa novamente. Então, eles alimentam a taxa do mercado imobiliário e, para combater, jogam o dinheiro no mercado. E isso é um abuso econômico. Todo mundo está reclamando do abuso geopolítico do dólar, que acaba sendo utilizado para punir o mercado aqui e ali. E tem também esse abuso econômico. E a gente precisa de um sistema seguro o suficiente. Eles dizem, não, nós precisamos de ter normalização de políticas fiscais. Não, o grande erro, quando nós colocamos uma moeda, isso não significa que todas as taxas de câmbio precisam diminuir em todos os mercados. Mas isso não é verdade, porque isso é variável em vários, como na Califórnia, em Minnesota. Então, essas taxas podem ser um pouco maiores na Grécia, um pouco mais baixas na Espanha, zerado na Alemanha. Por quê? Eles têm um sistema financeiro. Isso não significa, então, que precisa ser baixo para todo mundo. Então, eles confiam na própria moeda. Então, os Estados Unidos da Europa mudam para o euro e dá mais estabilidade. É claro que há um preço. O preço é, você perde poder de afetar a sua comunidade local. O grande problema é que existe o euro pulando no mercado mundial, o sistema colapsa. Isso não quer dizer que o Banco Central estava fazendo um grande trabalho. Mas 3,6 milhões de pessoas pulando no mercado mundial. Isso aumenta na China. A China está investindo em todo o mundo. A África está se tornando um mercado de esperança. Então, eles têm uma baixa taxa de câmbio e aceitam essa moeda. Na verdade, eles não estão fazendo nada moderado. Quer dizer, na verdade, é a falta de moderação. E as pessoas correm para esse sistema porque elas são ignorantes. Tem um efeito. Tem um efeito.